E a domingo, a madrugada, mostrou o confronto entre a jovem Sira e a área Kuluhum, posto administrativo Cristo Rei, onde resulta a residência do convento SVD e a janela de vidro do rádio total. Padre José Tassain, no dar membro SVD até tem, confronto entre a jovem Sira e a acontecer, a foi na assiste, competição jogo entre a germã e o Portugal. Padre José Tassain, informou na situação da polícia, onde tudo e a terreno atuou a identificação. O acontecimento acontece quando a Jornal da Copa Europeia, onde a jogo entre a Alemanha e a Alemanha contra a Portugal. O acontecimento acontece quando a Jornal da Copa Europeia, onde a Jornal da Copa Europeia é um fanatismo para a Jornal da Copa Europeia. A Jornal da Copa Europeia, depois de Portugal, E aí A gente vai fazer isso no endereço, porque o povo estáES trabalhando com seus filhos. Agora, vocês não vão fazer isso. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, eles vão fazer isso e eles vão fazer isso. Assim, nós vamos fazer isso. A CIDADE NOVA O segundo comandante da polícia do Distrito de Linine, Haruka Bob Siramay, quando a polícia não está atuando, eles estão atuando e eles estão atuando. Eles estão atuando e eles estão atuando. O segundo comandante da polícia, nós estamos atuando. Nós estamos atuando em uma madrugada, e nós estamos atuando em uma cidade, e nós estamos atuando em uma cidade. Nós estamos atuando em uma cidade. Nós estamos atuando em uma cidade, e nós estamos atuando em uma cidade. Nós estamos atuando em uma cidade. A polícia não precisa atuando. O padre Ojeta Sen relata, a situação foi uma primeira vez que aconteceu na residência do Convento SVD, mas foi na rua ONA. Em relação ao caso do referência, o segundo comandante da polícia do município de Linine, o superintendente Euclides Belo, mas foi a explicação. Napoleon Xavier, Criney dos Santos, ZMN.